E galera, vou começar aqui a restauração dessa coronha de riffs, um chest original, a madeira aqui é em buia, mas tá meio maltratada, não sei se dá pra vocês verem aí, eu vou deixar ela zero. Aqui é um raspador, se você meter a lixadeira aqui você estraga ela, come muito, tem que ser com carinho, porque a ferragem já tá cavada, tudo já no limite aqui, se eu meter a lixadeira aqui come demais, aí já era. Tem que ser no raspador, devagarinho. Aí depois de pronta a invernizada, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Em buia, era madeira que o pessoal mais fez coronha em buia, é madeira leve e resistente. Sem falar na cor que é escura, não precisa ser tingida madeira, boa pra esculpir, pra fazer esses rasgos aqui, esses encaixos. E a cor, né, como eu falei, que ela já é escura, não precisa ser fazer nada, só verniz, selador e verniz. Colceira, né. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu fiz isso aqui. Eu vou encher. Que é pra não... Se eu for lixar aqui ou raspar pra... Pra sumir esse buraco, vai fazer uma... Fazer uma barroca na corona aí, não dá. Tem que encher. Tem que encher. Vamos lá. 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 Vamos lá.